E aí galera, beleza? Então tá, tamo de volta com o detonador do Amnésia. É... tá, essa parte aqui é muito chata. Eu achei que eu ia fazer esse vídeo no vídeo passado, mas não. O vídeo passado ficou... já tava bom pra encerrar, então... Agora vamos lá. Vou tentar fazer um vídeo, esse vídeo o mais rápido possível, porque essa parte é muito chatinha. É meio que um labirinto cheio de monstro, é horrível, dessa parte. Mas, beleza, vamos continuar então. Tá, é... deixa eu encher aqui a minha albarina. O que que é isso? O cacete! O que que tem aqui? Fecha, fecha, fecha! Tranca! Ah, que dane! Já parou, já? Mas, beleza, vamos continuar. Essa é uma das piores partes do jogo, eu considero. Olha só, você vê o barato é na tela, cara. Quando ele fica... doidão. Ó, olha só, agora. Peraí, não, agora não. Pega aqui o martelo. Opa. Tá bom. Olha. Agora olha só o que acontece, você anda pra frente, ó. Olha só o que tem aqui, ó. Olha o monstro aqui, ó. Olha, olha ali dentro, ali, ó. Vendo? Ali, ó. Conseguem ver? Legal. Minha sanidade foi pro cu, nessa parte, porque... Só de ver o monstro, você já fica todo doidão, cara. O que que tem aqui em cima? Ah, o monstro! Agora corre! Tô fudido, vou morrer. Yeah! Filha da puta, ele vai me pegar. Eu já tô fudido. Ai, caralho, filha da puta. Ai, filha da puta. Não, filha da puta, solta, 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 solta. Ai, já acertou o rosto, merda. Ai, filha da puta. Então, vem cá. Ai, merda! Eu sabia que isso aconteceu. Eu sabia que sempre quando você sobe, aparece um monstro ali. E esse é sempre a mesma dica. Ah, que coisa chata do caramba. Ah, beleza. Tá uma azusa. Tá. Assim... É muito difícil você escapar do monstro nessa hora. Só que agora o monstro não vai estar mais aí. Não, pra eu voa. Só ia pegar o olho. Eu vou pra cá. Lá, ó. Olha o monstro passando ali, mano. Tá, beleza. Eita, que medo, cara. Que dá jogar o jogo assim. De noite. De noite principalmente. Tem um negócio aqui, ó. Eu não quero ir sem você. Corre, filho. Você tem que ir. Vem, 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 vem. E diz-lhe alertar o buraco aqui, ó. Não, onde você vem também? Por favor, nós não temos... Espera aí. É tempo para fazer o chão mais amplo. Mas... Alguém está vindo. Corre, eu venho no chão com o chão. Tudo vai ser tudo bem. Eu prometo. Então, tem o buraco aqui. É... A garota passou, mas a mãe não passou. Ela devia ser gorda, pelo jeito. Para não passar no buraco. Nem gorda, né? Porque... É uma... Era uma garota, aí a garota passou. Não, não. Tá. É... Ela também não é magrela. Ah, beleza. Tá. Trancado. O que é isso? Onde você foi? Não! Eu não vou te dizer! Eu nunca vou te dizer! Você só está fazendo as coisas pioras. Olha, isso não é lugar para uma jovem garota ou por si. Ela pode ser hurtada ou pior. Não há uma jovem garota ou por si. aí a gente pega um martelo e e usa ele aqui no buraco só aí vai conseguir construir aqui o negócio que o martelo está flutuando na parede é só ele tem poder estou falando ao martel eo prego de flutuam agora vamos descer aqui no buraco eu vou continuar com o vídeo jogar mais uma parte agora que é foda porque agora que o labirinto mesmo eu não vou pegar todos eles porque senão vou me perder eu acho que eu já tenho caminho de cor no labirinto já tem um caminho de cor já então eu vou pegar os itens não vou pegar os itens vou seguir direto no caminho tá porque só porque senão vou me perder o cabo o lado certo é pra cá tá E aí opa opa o cacete eu tenho certeza que é pra cá e pra cá o almoço passando ali ó ali ó acho que vocês nem que não acho que você não deviam conseguir ver não deve ter puta que pariu o que merda não não entra aqui porque tem um monstro aqui dentro e se eu me lembro tem um monstro que não entre aqui então não vocês estão ferrados eu vou morrer acho que é pra cá o caminho não é para cá desculpa sumir o que não tem nada que não acho que não tem esse pote que a gente precisa beleza a gente precisava desse pote agora tem que voltar até o caralho filha da puta ele me viu merda 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 eu odeio essa musiquinha que toca aí ela terroriza qualquer um assim que dá um puta medo já tô quase suando aqui a filha da puta merda 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 tá no meio do escuro acho que foi esse monstro passa 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 merda 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 ô merda droga droga filha da puta ah fudeu morri 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 tô fudido não já me matou já já me matou errou não acredito ele é aquele errou merda 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 filha da puta me mata me mata me mata bicho me mata é me matou é legal você tem que continuar é 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 que o óleo puta que pariu tá de me sacaneando eu vou entrar aqui no buraco para ver ele me pegar aqui aqui ele não me pega o cara hoje é o dia que eu tô com mais azar nesse jogo merda 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 tô ferrado tô ferrado filha da puta dane-se a gente pode aqui ele não vai me pegar não que ele não me pega ele não vai saber que eu tô aqui tá fora da música ele vai embora ele vai embora ele vai embora não sabe com quanto medo da isso foi já tá mais de 12 minutos no vídeo tá quase três minutos é porque quando botar em tudo com a introdução já tá quase 13 ele já foi embora já já foi só que ele já quebrou a porta e se for um tempo seguinte eu pego um pote uma vasilha coloca aqui ó beleza agora a gente fez um negócio com ácido e olha aqui agora tem que ralar vazar voltar para um e para um lugar lá e aí eu acho que dá tempo para cá já tô quase chegando lá deve ter um sim e vai dar tempo deu fodeu esse ralph é aqui ó oi tá de sacanagem com a minha cara que merda é essa peraí cara eu vou dar um jeito de descobrir aqui rapidinho eu vou precisar porque eu tenho que confundir não era ele não é aqui ó e aqui aqui ó e seja o outro que eu já tava ligado pronto é só usar o martelo aqui beleza agora quem tá aqui a é um monstro olha tá ali ó tchau amigão beleza firmeza cara valeu tchau amigão uuuh tá beleza então pessoal vamos cerrar o vídeo aqui né é isso aí então é se o vídeo ficar passar de 15 minutos eu vou dividir em duas partes é isso aí pessoal falou um abraço para vocês não esqueça de dar um joinha se inscrever avaliar comentar essas coisas falou então um abraço você fica com deus valeu